Estamos de volta aqui com o nosso Economia e agora abraçando a você que está agora acompanhando o nosso programa na capital mineira, em BH portanto, em Contagem, Sabará, Nova Lima, Betim, todo mundo acompanhando o 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, você que está acompanhando agora também em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, você que está em Juiz de Fora, na Zona da Mata, é muito bom ter você aqui acompanhando o nosso canal Viver Brasil e, claro, a gente falando aqui hoje sobre o preço do combustível e o diesel disparando, a gasolina também, quem está com a gente é o Fabiano Santos, professor de Economia do IBMEC, como diz o Faustão lá na Band agora, da Globo, é o nosso sócio aqui, o Fabiano, sempre participando com a gente, esclarecendo aqui, é sempre muito bom ter a disponibilidade, professor, para falar com a gente. Professor, muito se pergunta, né, por que que se comparada a renda brasileira com a renda americana, a gente paga tanto pelo combustível? O problema está no preço do combustível ou o problema está no nosso ganho mesmo, no nosso salário mínimo? Eu acho que o problema está num lugar só. Falando de economia, o problema nunca está num lugar só. Mas, de fato, o que acontece é que a gente tem uma tributação que precisa de uma reforma, muitos falam sobre isso. E eu acho que um dos grandes pesos aí no preço do diesel é exatamente essa tributação, essa tributação que incide sobre o consumo, né, e os estados, municípios e até a própria União é dependente dessa tributação para fechar suas contas. Então, eu acho que o nosso principal problema hoje no preço do diesel, eu acredito que é a tributação, que pesa mais. Bom, eu acredito que seja isso. Pois é, e pesa bastante. Eu toquei até com um dado aqui, que é super interessante, né? Ainda que seja um valor abaixo da média brasileira, 7,25 é uma inflação superior. Então, o galão do diesel escalou, né? Chegou a R$ 5,58, estão chegando a R$ 26,78, ou R$ 7,8 litro, mais caro do que no Brasil. Aí é aquela história, né? Está mais caro do que no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer aquela escala, né? Nos Estados Unidos não há um salário mínimo, né? Existe lá o salário por hora, mas a média salarial do americano é maior do que a do brasileiro, o que faz essa conta, esse turbilhão aí para a gente poder escalar isso, né, professor? Agora, de alguma forma, a gente hoje tarifado, a gente não pode dizer que um país hoje tem um preço de diesel mais alto ou não, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? É, o preço do diesel guarda essa relação internacional, assim como a gasolina, né? Então, todos os países estão enfrentando essa alta dos combustíveis. A questão é que, realmente, a nossa estratégia de recuperação pós-crise da pandemia foi uma estratégia de contenção de gastos que reduz a nossa renda per capita. Então, nós estamos um pouco mais mais pobres, né? Nossos salários estão represados. E alguns outros países têm uma estratégia um pouco mais intervencionista de induzir um aquecimento da economia via política fiscal e por aí vai. Então, a nossa estratégia de contenção de gastos, né, pós-pandemia, com uma necessidade de organizar as contas, é uma, talvez seja importante, mas é uma estratégia que gera um efeito de redução da renda. E esse efeito de redução da renda afeta todos nós. Então, estamos mais pobres, estamos com menos renda, estamos pagando mais caro. E o diesel é a base de tudo que se transporta no país, né? E até que se exporta e que importa. Então, estamos chegando aí perto de uma situação bastante delicada. Professor, e aquela pergunta de um milhão de reais? Eu gosto dessas perguntas de um milhão de reais quando a gente fala de economia aqui. Vai ter jeito da gente conseguir ter um cenário melhor daqui para frente ou a situação, pelo que a gente está observando, é de mais ou menos? Olha, Fabián, eu sempre brinco com os meus alunos que o bom de ser economista é que a gente pode arriscar várias previsões e a gente não precisa se comprometer com elas. As premissas estavam erradas, né? É diferente de outras profissões aí que não pode ter furo, né? Mas a curto prazo está difícil de resolver o problema. A gente vem insistindo aí de uns cinco anos para cá nessa tentativa de equilibrar as contas do governo na austeridade fiscal e ela parece não estar funcionando. A nossa taxa de juros aí está tentando controlar a inflação, já está num patamar muito elevado, com a tendência de aumentar mais ainda e a inflação nos controla. Então, assim, essa solução, ela não está parecendo funcionar, tá? Então, é necessário uma nova estratégia, tanto desse governo ou dos que virão. Agora, eu não tenho percebido boas propostas, porque a situação é muito complicada. Você precisa equacionar um problema, um desequilíbrio fiscal brasileiro e o problema da diminuição da nossa renda, o que só faria no momento em que nós não temos renda, quem deveria estar gastando agora seria o governo para gerar um efeito de consumo na economia, quanto mais consumo, mais produção, mais emprego, mais renda. Mas, na verdade, o governo também não tem esse dinheiro e ele precisa controlar seus gases. Então, a gente está meio que numa sinuca de bico, sabe? Eu não tenho visto propostas, nesse momento, maduras o suficiente para resolver essa questão. E também não acredito que tenha uma resposta possível agora. Eu acho que a questão é muito mais, vai passar muito pela confiança, a confiança dos agentes na economia, atrair um fluxo de investimento, conseguir financiamento externo, melhorar uma relação com os outros países aí. É preciso fazer uma intervenção diferente na nossa economia. Eu só não sei ainda quais são os caminhos e nem quem traz essa proposta, Fabiano. Dentre as coisas que a gente quase não vê ou nunca viu, e eu me incluo que eu nunca vi, foi, de alguma forma, alguma vez um preço ter redução, um preço de combustível. Nunca vi, nunca vi um preço ter redução no que diz respeito a gasolina e o diesel. Até o etanol consegue ter um preço mais, um pouco mais variável, ele acaba caindo um pouco, como caiu agora, mas aí a pressão sobre o mercado vai acabar fazendo com que o etanol também suba de preço, até porque há uma composição muito grande do etanol para fazer a nossa gasolina, então você tem todo um trâmite. Então, se a gente tem um cenário em que é muito confuso e que as pessoas que estão à frente das negociações, elas não têm, de certa forma, nada muito organizado, professor, para a gente sair dessa enrascada, a gente também não pode pensar nem de longe numa redução de preço, como já cogitou aí, tanto um lado da polarização quanto um outro da polarização. Fabiano, existe até, por teoria, uma inflexibilidade dos preços para baixo. Então, essa possibilidade dos preços voltarem a um patamar antigo, eu acho muito remota e ela só virá com uma intervenção forte do governo. Essa não é a linha do governo, intervenção. Não é um governo que se coloca intervencionista. Então, não acredito nisso. O que a gente agora tem que, pelo menos sonhar, é com uma melhora no nosso poder adquisitivo. Então, uma melhora da nossa renda, do nosso salário, uma melhora da produção, o aquecimento econômico que justifica uma melhora da nossa renda e compense aí esse preço elevado do combustível. Agora, uma redução no preço, eu não acredito. E se ela vier, como você mesmo já se referiu, ela vai vencer de curto prazo. É uma solução de curto prazo. Por algum momento, o Estado repressa o ICMS e a gente tem uma redução de preço. Por algum momento, a Petrobras repressa um pouco o ganho dela e a gente tem aí uma redução, uma estabilização de preço. Mas, em algum momento, isso precisa voltar para as estratégias de mercado novamente. Então, eu não acredito mesmo nessa inflexibilidade. Eu não acredito nessa flexibilidade do preço para baixo. Eu não acredito que isso possa acontecer. O que eu espero é que a nossa renda tenha uma melhora para que a gente possa, então, ter um equilíbrio maior aí nesses gastos. Se não dá para mexer com combustível, de repente, melhorar a questão do rendimento, né? Mas, quando a gente pega um dado, né, professor, de que grande parte dos brasileiros vivem com menos de R$ 400, a gente está vendo que o combustível está ficando cada vez mais limitado a um determinado público brasileiro. É, de fato, Fabiano. E as estratégias e as propostas de solução também, elas estão limitadas a esse grupo. Porque, quando você pensa numa redução de ICMS, você pensa, então, em deixar a gasolina mais barata para todo mundo hoje que está usando essa gasolina. Mas, hoje, todo mundo que está usando essa gasolina, né, se não é um empresário, é realmente quem tem carro e pode manter carro nesse momento. Então, quer dizer, a gente acaba subsidiando o consumo dos carros de luxo, né, e uma série de carros que a gente vê circulando aí no país, mas nenhuma solução parece se destacar aí para resolver o problema efetivo que é a necessidade de inserção do brasileiro no mercado de trabalho, de aumentar o poder de consumo, né? Hoje, a gente está numa situação de desemprego, desemprego é desperdício de fator produtivo. Nós somos produto, nós somos produção, né? Nós somos fator de produção. O meu trabalho é um fator de produção. Quando eu estou desempregado, eu não estou produzindo. Então, isso é desperdício dos fatores produtivos. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada e as soluções, elas sempre vão... Elas sempre vão optando por uma facilidade, né, imediatista, que não resolve o problema a longo prazo. Então, isso tende a perpetuar. Professor, para a gente fechar, eu sei que a situação não está fácil. A gente já fez um programa inteiro, inclusive, quem está nos acompanhando aqui no canal do YouTube, youtube.com.br canal Viver Brasil, ou está acompanhando pelo canal Claro Net, 527 e 9 Analógico. A gente fez um programa muito bacana, pode buscar lá no canal do YouTube, um programa que a gente falou sobre como lidar com a inflação até o fim do ano. Então, a gente já deu uma dica legal. Mas, para a gente, depois de falar de tanta coisa complicada, professor, a dica para o motorista nosso de todo dia é, de repente, buscar uma forma aí diferente de se transportar pela cidade, é deixar o carro em casa, é vender o carro. O que a gente faz nesse cenário para tentar manter o bom humor em meio à alta do diesel, a alta da gasolina e a próxima alta, que será do etanol? Bom, se a sua ideia é tentar manter o bom humor, a minha dica é fitness, Fabiano. Vamos caminhar, vamos andar de bicicleta, sabe? Vamos levar uma vida fitness. E, por um lado, o nosso bolso está prejudicado, por outro lado, a nossa saúde melhora. De fato, a gasolina está num valor tão caro, tão caro, que esse é o momento que eu estou repensando o meu carro, se eu tenho que ter um carro mais econômico, se eu preciso mesmo usar o carro como eu venho usado. Então, eu já tenho feito as minhas escolhas de consumo mais no entorno da minha casa, para evitar sair menos de carro. Já tenho me programado para ir no supermercado uma ou duas vezes no mês, para evitar esse deslocamento excessivo. Tenho utilizado as ferramentas de comunicação para conversar com os meus pais, que moram no bairro um pouco afastado do meu. E eu já tenho feito essa sinagização de redução. Mas, de fato, essa semana vinha um debate muito legal falando sobre educação financeira nas escolas. De um lado, tem a turma que defende educação financeira nas escolas, e do outro lado, tem a turma falando assim, mas a gente não tem nem renda para comer, mas de lado, tem educação financeira. Então, está num momento tão complicado que eu já não tenho mais dica para te dar para economizar gasolina, não sei se é fitness. Seja fitness, né? Pois é. É para a gente encerrar dessa maneira mesmo. Não tem jeito, não. Porque, realmente, eu até tinha separado o material aqui de 19 maneiras de se dirigir economizando mais combustível. Mas eu vou combinar uma coisa com você aqui, professor. A gente não está conseguindo nem ter tempo para pensar nas coisas, para conseguir saber mexer com a marcha ali para diminuir um pouco mais o custo. Aí já chegou no limite do limite. É melhor a gente deixar essa dica para um outro momento. Vai que aumenta mais aí. A gente chega nesse ápice aí, porque se é saber, diria, ah, porque passou a marcha e tal, vai diminuir. Vou te falar, viu? Alguns centavos. Fabiano Santos, professor de Economia do Ibimec. Professor, como sempre, satisfação recebê-lo aqui no programa. E vamos todos torcer bastante para esse cenário modificar. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui falando isso com você. Espero ter ajudado aí um pouquinho sobre a economia. Os assuntos são bem complexos, né? São de difícil discussão. As soluções são muito mais complexas do que uma simples conversa. Então, assim, eu torço para que a gente tenha aí boas propostas daqui para frente. Maravilha! E o nosso Economia agora vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência. Gostou do programa? Entendeu o contexto? Viu que em muitos lugares você acompanha, mas aqui você teve um panorama aí do que é o problema que a gente está vivendo em relação aos combustíveis. E a gente volta numa próxima edição. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti